Oi gente, abençoada tarde de sábado para todos vocês. Bom, vamos para mais uma história. Gente, quem me enviou essa história foi a Ana Fratesi. Ela é uma seguidora aqui do meu canal, tá? Bom, essa história chama A Loira do Algodão. A Loira com Algodão na Boca. Gente, prestem bem atenção nessa história. Essa história é de arrepiar, viu? E desde já te agradeço muito por ter me enviado essa história, viu Ana Fratesi. Se tiver mais alguma pode me mandar, tá bom? Então vamos lá, gente, para o vídeo não ficar muito comprido. Quanto à Ana Fratesi, ela só não me contou a cidade que aconteceu essa história, tá? Que eu esqueci agora qual é a cidade da Ana Fratesi. Bom, mas vamos lá então. Quanto à Ana Fratesi, né? Que o povo da cidade, né? Onde ela morava, estava vendo essa loira nas ruas da cidade à noite. Diz que essa loira vinha por trás da pessoa, batia nas costas assim, punha a mão nas costas da pessoa e pedia. Quando a pessoa virava, ela pedia para tirar os algodão de dentro da boca dela. Diz que era muito algodão que tinha, gente. A boca ficava até maior de tanto algodão que tinha dentro da boca da mulher. Só que a pessoa que quando via ela, não tirava os algodão porque desmaiava. Quando acordava, já não via a mulher mais. Então, não tem nenhum caso que relata que a pessoa retirou o algodão da boca dessa mulher. Mas diz que era uma loira, né? E ela se vestia de noiva e cheia de algodão na boca. Bom, a Ana Fratesi ficou apavorada quando ouviu essa história lá, esse zum, zum, zum lá. Porque o pessoal começou a não querer sair de casa, principalmente à noite, no escuro. Porque geralmente essa mulher aparecia quando estava escuro, né? De noite ou de madrugada. Então, o povo já se recolhia com medo de encontrar com essa mulher. Porque os que viram ela, gente, ficaram tão impressionados que depois nem dormiam direito. Só tinha aquela imagem daquela mulher na mente, sabe? Bom, e a Ana Fratesi pegava serviço às 5 horas da tarde, da manhã. Ela tinha que sair mais cedo da casa dela e nesse horário ainda está escuro. Aí ela pensou, né? Pronto, e agora? Com essa mulher aí aparecendo para todo mundo aí, né? E uns amigos dela comentaram que ela descia à rua da casa da Ana Fratesi. Aonde a Ana Fratesi sempre passava para poder ir para o serviço dela, o emprego dela. Bom, aí a Ana Fratesi não tinha muito o que fazer porque ela tinha que trabalhar, né? Ela acordou, aprontou e saiu. Aí estava tudo vazio, o povo ainda tudo dormindo, né? Tudo parado. E ela desceu aquela rua ali da casa dela e foi para o serviço dela. No que ela desceu, que não tinha ninguém, gente, ela começou a escutar uns passos atrás dela. Aí no que ela assustou, a mulher já pôs a mão no ombro dela. E no que ela virou, ela viu aquela mulher toda de branco, de noiva, e com a boca lotada de algodão. Acho que a mulher nem chegou a pedir a ela para tirar o algodão da boca dela, porque a Ana Fratesi disse que na mesma hora ela desmaiou. E dizem, gente, que a mulher é feia demais, era horrorosa. Acho que o pessoal assustava mais era com o semblante dela, o modo dela, né? Não só o modo dela chegar, mas assim, o rosto dela. Dizem que era uma coisa muito feia, né? Era desfigurado, muito feia mesmo. E diz aí que a Ana Fratesi disse que não viu mais nada, ela simplesmente desmaiou. Mas nisso, gente, no que ela desmaiou, passou um carro, o homem viu ela caída e pegou ela. No que ele pegou, ele só viu essa mulher, no que ele desceu do carro, essa mulher estando nas costas e ela realmente de noiva, esse homem viu, mas não viu os algodão nem nada não, só percebeu que ela é feia demais. Ela era horrorosa, ela dava medo de tão feia, de tão desfigurada que era o rosto dela. É isso, gente. E diz a Ana Fratesi que depois disso, ainda houve muitos relatos lá na cidade, mas ela evitou, né? Ela trocou o horário, ela evitou de sair esse horário, porque diz ela que o susto dela foi muito grande. E ninguém desvendou na cidade quem poderia ser essa mulher. E o porquê que ela aparecia para as pessoas com a boca cheia de algodão. Porque aqui em Belo Horizonte, gente, teve o caso da loira do Bonfim, que é muito famoso aqui esse caso, todo mundo sabe, virou até lenda isso, né? E teve uma outra loira também, muito famosa aqui em Belo Horizonte, que ela aparecia para as pessoas e sumia num lote vago. Só que um belo dia, um homem seguiu ela, ela sumiu dentro desse lote vago. Ele ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte, quando amanheceu, ele voltou nesse local e entrou nesse lote. No que ele entrou nesse lote, ele encontrou uma cisterna e dentro da cisterna ele viu o corpo dela lá embaixo. É isso, gente. Então tem uns que a gente desvenda, né? Que dá para desvendar. Tem outros que é meio complicado, é só mesmo Deus para desvendar, né? Agora, essa loira do algodão na boca, foi a primeira vez que eu ouvi. Eu já ouvi vários casos, né, de loiras, loira do bonde. Aqui em Belo Horizonte, tem a loira do bonde, a loira do... Não, a loira do bonde é a mesma do Bonfim. Ela aparecia dentro do bonde na época. E ela parava no cemitério do Bonfim. São histórias, né, gente, estranhas, né? Misteriosas e outras, assim, sinistras. E que dá medo na gente, porque geralmente a maioria acontece à noite, né? Então é complicado. E a Ana Fratese não soube explicar da onde que... Nem ela, nem ninguém da cidade, o porquê dessa mulher aparecer para o povo assim. E ela sempre vinha por trás, ela não vinha pela frente. Ela vinha por trás e pegava a pessoa, batia no ombro da pessoa. Gente, de madrugada, de repente você escuta uns passos atrás de você. Já com aquela pensando, já naquele problema dessa mulher aparecer para você. E não é que a mulher mesmo ainda põe a mão no seu ombro, de repente? Assim que você escuta os bravos, os passos, a pessoa já põe a mão. E sendo que não tinha ninguém atrás de você? Não, pelo amor de Deus, eu nem sei se eu só desmaiaria, sabe? Porque é complicado, eu tenho medo. Eu sempre comento aqui que eu gosto muito dessas histórias, gosto mesmo. Isso desde criança, porque minha mãe contava muito para a gente, né? Para pôr medo na gente. E eu sempre gostei de ter essa, sabe? Esse medo, essa coisa. Mas assim, não só nas histórias, porque na vida real eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muito medo. Tenho. Tem gente que fala, eu tenho medo dos vivos, né? Os mortos, meu pai falava muito isso. Mas não é assim... A gente tem aquele medo, né? Não tem jeito, gente. A gente sabe que não vai fazer nada de mal. Mas tem umas coisas ruins também que faz, né? Então, é complicado. Eu não sei não. Então tá, gente. Eu espero de coração... Fica aí, né? Mais essa história para vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, né? E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixa o seu comentário. Deixa um palpite aí de onde que veio essa mulher, essa loira do algodão na boca. Que mistério é esse, né? Porque ninguém da cidade da Ana Frates conseguiu desvendar de onde que ela saía, de onde ela surgia. Porque de repente ela estava atrás das pessoas. E por que daquilo do algodão dentro da boca, né? Isso que é mais estranho, né? Bom, gente. Fica aí então mais essa história para vocês, tá bom? Sábado que vem tem mais. Beijos no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.